E a última noite de festa não poderia ter terminado de forma melhor, com um belo encontro de trios na Praça Castro Alves, o que não acontecia há muito tempo. Comandando a festa, veteranos e artistas da nova geração da música baiana. Um momento para se divertir e se emocionar. O poeta estende a mão, mas não tem jeito. Não sobrou mamãe sacode para ele. A praça foi tomada por uma saudade danada de outros carnavais. Eu acho que isso é o resgate. da nossa cultura mais plena e mais genuína, que é o encontro na Praça Castro Alves. Maravilha! E aqui as pessoas se unem mais, se abraçam mais do que nas avenidas. A praça é linda por isso e é o carnaval mais democrático da Bahia, está aqui na praça. A praça é o carnaval mais do que nas avenidas. A praça é o carnaval mais do que nas avenidas. A praça é o carnaval mais do que nas avenidas. A praça é o carnaval mais do que nas avenidas.